Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Para aquelas que estão chegando aqui agora no canal, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de designers. Para aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E no vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo na prática sobre preparadores. Mas o grande diferencial desse vídeo, que foi também o que me motivou a querer gravar esse vídeo aqui pra vocês, é que eu recebo muitas perguntas das meninas sempre me falando qual linha de preparadores que eu posso ter, que seja uma marca confiável, seja uma marca certificada pela Anvisa, que eu posso dar um respaldo pra minha cliente, mas que tenha um custo legal, que tenha um custo mais em conta no mercado. E pras meninas que me seguem, que me acompanham, não é segredo nenhum que eu sempre falo da marca da Honey, que é uma marca que eu acho que ela tem um ótimo custo-benefício, que ela entrega um resultado bom e que a gente consegue ter uma economia legal nos produtos, principalmente pras meninas que estão começando. Então, hoje esse passo a passo prático sobre preparação, eu vou utilizar toda a linha da Honey pra mostrar pra vocês como fazer, quais os produtos principais pra vocês terem na mesa de vocês. E detalhe, com essa preparação, amores, vocês fazem todo e qualquer tipo de procedimento. Então, amores, se você trabalha com fibra de vidro, vai ser esse passo a passo com gel na tip também, no molde, todos os tipos de alongamentos. E também os outros procedimentos, como banho de gel, blindagem de diamante, esmaltação em gel. Vai ser um passo a passo e produtos que vocês vão poder utilizar em todos os procedimentos que vocês forem oferecer. O que é tudo de maravilhoso, né, amores? Então, chega de falação, vamos embora pro passo a passo? E pra começar aqui nossa preparação, eu vou pegar na minha broquinha 718 diamantada faixa azul, numa velocidade bem baixinha, olha. Ela tá bem levinha, eu consigo até segurar ela, tá vendo? Então, aí, vou pegar a unha aqui da minha cliente e vou começar tirando o brilho dela. Como a minha broca, ela tá numa velocidade bem baixinha, ela não vai danificar essa unha, ela só realmente vai causar as ranhuras que a gente precisa e tirar o brilho. Eu gosto dessa broquinha, ó, porque a gente consegue chegar bem próximo da área da cutícula, dos cantinhos, das laterais. Então, ela tira o brilho de tudo mesmo, de todos os cantinhos, pra gente evitar qualquer pontinho de descolamento. Eu gosto muito de fazer a preparação com ela. E agora, amores, eu já posso vir com o meu prep, que eu vou usar esse da Honey, que ele é um antibactericida, e ele vem como Cliance, o nome dele. Esse meu aqui é de 250ml, mas tem de fresquinhos menores também, amores. E, ó, ele vem desse jeitinho aqui. Ele tem um cheirinho bem característico, mas não é um cheiro perfumado, tá? Vou pegar o meu paninho, e eu vou borrifar o meu prep direto no meu paninho. Você pode também fazer borrifando nas unhas das clientes, mas eu prefiro assim no paninho, que eu acho que o aproveitamento é melhor. E aí, eu vou vir aqui na unha da minha cliente, ó, e eu vou friccionar bem, eu vou limpar mesmo essa unha, tirando qualquer resíduo de pó ou oleosidade que tenha nessa unha ainda. Depois que eu limpei bem, eu posso vir com o meu desidratador, que eu vou usar esse Band-Aid da Honey. Olha como ele é um desidratador, ele é bem líquido, essa é uma das características principais do desidratador, e ele vem nesse vidrinho transparente, o que também já denomina que ele é um desidratador, porque gel não vem em vidrinho transparente, amores. Senão, eles secam, né? Então, eu vou tirar todo o excesso aqui do meu pincel, e eu vou aplicar por toda a unha, não tem problema em encostar na cutícula ou nas laterais do dedo, o desidratador. Então, eu posso fazer, e olha, eu vou fazer essa outra unha, vocês reparem como ele seca rápido. Só de eu passar, ele já vem sumindo, ele já vem secando, e a unha volta a ficar fosca, igual a gente tinha preparado lá no início. Então, ele é bem rapidinho o desidratador. E agora, eu vou vir com o meu primer ácido. Eu gosto muito de utilizar o primer ácido, independente se a cliente tem a unha oleosa ou seca, ele se adapta muito a todas as mãos, então eu vou utilizar esse daqui da Honey. Ele é ácido, ele não vem escrito que ele é ácido, ele só vem assim, dessa forma, quando ele é não ácido, aí sim vem escrito no vidrinho, tá, amores? Como o primer ácido, ele se adapta bem a todas as clientes, então eu prefiro sempre utilizar ele. E esse sim, a gente não pode encostar, nem na cutícula, nem na pele da cliente. Então, a gente vem esmaltando, sempre tomando cuidado, tentando chegar o mais próximo possível da área da cutícula, mas sem encostar. E agora, a gente vai dar o tempo de secagem desse primer. O primer ácido seca, e eu não posso fazer a capa base com ele molhado, se não causa descolamento. Então, eu vou dar um tempo pra ele ir secando, e depois a gente vai fazer a nossa capa base, eu vou usar esse Crystal da Volha. É um gel de construção normal. Eu pego bem pouquinho deles, notem que é só uma sujeirinha, ó, no meu pincel. Vocês podem utilizar um gel base, caso vocês tenham, ou qualquer outro gel de construção, amores, pra fazer essa capa base. E essa vai ser a nossa última etapa da nossa preparação. Então, eu vou esmaltar bem essa capa base, fazendo uma camada bem fina de gel por toda a unha. Vou levar na cabine pra curar por 30 segundos, e aí a gente vai ter a nossa preparação da unha pronta pra independente de qual for o procedimento. Olha aí, amores. Prontinho. Zero mistério, né, amores? Viram aí como com poucos produtos a gente faz um passo a passo certinho, a gente oferece produto de qualidade, certificado, ficando livre de descolamentos, e sabendo que todos os seus procedimentos estão com o respaldo de uma boa preparação. Além do que saber que um estilo só de preparação atende todos os procedimentos que você oferece, é tudo de maravilhoso, né, amores? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né, amores? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, se for qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo todos. E se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento aqui, deixa aqui pra mim nos comentários como sugestão. E é isso, amores. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.